Foi um fiasco brasileiro nessa quarta-feira, né? Quarta pra quinta. O Grêmio fazendo um papelão, depois de ter vencido no primeiro tempo, jogando bem. Palmeiras entrando como favorito, tendo vencido fora e sendo eliminado. Então, claro, teve emoção nesse jogo. No jogo do Grêmio não teve emoção nenhuma. Foi um papelão e talvez até o Renato seja defenestrado. Mas o jogo do Palmeiras, o Palmeiras entrou, tinha vencido de 2 a 1. Aí vamos dizer, não, desgastado, aquele jogo do Flamengo. Tudo isso pode ser verdade. Mas na verdade que perdeu, sabe? Foi derrotado, teve prorrogação, teve pênalti, não sei o quê. E a considerar que o Palmeiras ganhava tudo no ano passado, está perdendo tudo nessa temporada. É, 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 é um negócio que está ali escrito. O Palmeiras que venceu vários títulos, ganhou vários troféus, e perdeu duas vezes no mesmo estádio. Talvez o problema do Palmeiras seja jogar no Maré Garrincha. E também o Palmeiras não se dá bem no pênalti. Mas até chegar no pênalti, o Palmeiras tinha mais time, tinha favoritismo, tinha condição de ter vencido esse jogo. Mas é bom time esse defesa e justiça, que vai cruzar no mesmo grupo do Palmeiras na Libertadores. E vão cruzar os bigodes ainda duas vezes. Não é uma noite boa para o futebol brasileiro, pela eliminação do Grêmio. O Grêmio agora vai disputar a Sul-Americana e a derrota do Palmeiras. E eu não vi, não sei quem viu, mas dizem também, meu filho me ligou, que teve muita emoção no outro jogo disputado hoje. Que não tem muita importância, mas nós temos que falar um pouquinho. A vitória do São Paulo, com o time meio reserva, para cima do Guarani, 3x2. Parece um jogo também com muitas emoções. Mas na derrota do Palmeiras é cima de alerta. Está certo, início de temporada, jogadores desgastados, vem de um jogo muito complicado contra o Flamengo. Mas perdeu. Perdeu, deixou de ganhar 7 milhões, vai ganhar só dois. Deixou de ganhar, levar mais um troféu para a sua sede. O Palmeiras que ganhava tudo, agora está perdendo tudo. Entrou em duas finais e perdeu duas finais. O Palmeiras que ganhava tudo,